Quando o filho do senhor José Santana Viu a casinha toda em pedaço no chão E o seu pai, a joelha do interna Ficou tomado de uma grande emoção Vendo o exemplo que se deu naquela hora O forte raio fez tremenda extrusão E o fazendeiro não soportando o remorso Pediu a Deus que lhe desse o perdão O fazendeiro depois do quarto acorrido Mandou chamar o vovô da região Para contar o que tinha acontecido Com o seu filho que teve a salvação Fez uma festa em louvor a Santo Deus Que transformou seu perverso coração E os seus colônios ficarão ademirados Com a deferência que reinava em seu patrão Seu José Santana mandou chamar a cigana Para lhe dar o seu aberto de mão Pedeu desculpa pela sua ignorância Estou contente por ter zombado da sua intuição Estou contente por o meu filho estar vivo O Criador de mim teve compaixão Logo reuniu a cigana e os colônios Para fazer uma grande posição Uma homenagem fez ao Todo-Poderoso Com alegria e intensa animação Sua fazenda estava toda em festa Compareceu uma grande multidão Seu José Santana ficou bastante devoto Não zombou mais da divina religião Foi o exemplo da casinha de aço Ele ensinou a ser um bondoso cristão Ele ensinou a ser um bondoso